VINAMÍDIA É quando? Não, não posso, não posso Dizem aí que a idade de mulher não pode se divulgar assim em público Mas eu estou com os meus 43 anos Estou de parabéns Muito obrigado a você que acompanha o Sexta Festa E acompanha aí o Boilo Velela One Love Feliz aniversário, meu queridíssimo colega Eu acho que é hora também de estender aqui algumas palavras Não só em nome da Neuritmas, em nome da equipa do Sexta Festa Durante esses quase dois anos Tivemos a trabalhar juntos neste projeto Um projeto que foi criado de base, do início, pela TV Zimbo Para os jovens angolanos e não só E ter a ti como parceiro, companheiro desta festa, desta batalha Sou chato És um pouquinho chato, um pouquinho... Então vou falar a verdade, ela também é chata Não é... Um pouquinho, mas nada que não dá para aturar Mas de certeza quero que tu saibas Que tu faz a maior diferença neste programa Tu és um elemento essencial para este programa Eu quero desejar-te feliz aniversário Muitos longos anos de vida ao lado dos teus Com muita saúde, muita paz, muito amor Não vou chorar Que Deus te abençoe Que tu continues sendo esse grande pai para os teus filhos Grande parceiro para a tua esposa Grande colega para todos nós Batalhador, para quem não sabe, Lulela começou como motorista Não, motoboy Começou como motoboy aqui da TV Zimbo Há mais de 10 anos e hoje é apresentador de um programa Clube Zimbo Ele é a prova, prova, prova viva de que com esforço, dedicação, fé e foco vai-se longe Lulela é isto, é um jovem, como vocês veem aí em casa Um jovem que é puro, ele às vezes erra, às vezes fala demais, às vezes grita demais Mas ele é um ser humano puro, ele é um ser humano amigo dos teus Ele é uma pessoa que de facto é amigo dos teus E eu quero que tu saibas que neste dia e não só Tu sempre serás especial para o Sexta Festa e para a TV Zimbo Mais uma vez, feliz aniversário Lulela Chora! Feliz aniversário colega, muitos anos de vida E agora sim temos mil motivos para festejarmos, né? É, enquanto o Lulela se recompõe Eu estarei aqui então para chamarmos eles que farão parte desta Que é sem sobra de dúvidas a maior festa da tua vida É o Sexta Festa E hoje temos mil motivos para celebrarmos Porque temos aqui o nosso apresentador que completou mais uma risonha primavera Para juntar-se a mim naturalmente a equipa dos vencedores como vocês já sabem Temos duas pessoas, né Regi? Regi, hoje temos duas ou três pessoas? Ok, temos duas ou três pessoas? Ok, temos duas ou três pessoas? É que queríamos, iam atirar mais três pessoas? Não Temos aqui o Ezequiel e a Arley Patrícia! Vai, tá bom? icodora! Mentira, Lot Riby! Aia! Vai, ía! Entra! Jastragarééééééééééééé... Stragaééééééééééééééééé storm O gigante está correndo. A maior peça é a turista angolana. Vocês estão num dia super especial. Podem ficar deste lado, por favor. É um dia especial, mas vocês aqui vão perder, então fiquem já ali. Vai levar. Eu estou bem como vocês estão. Como estás bem? A família. Estão todos bem, graças a Deus. E aqui? Graças, graças. Nas forças? Nas forças está tudo bem. Graças a gente vai faltar meio gás até o momento. Vamos já fazer aqui, claro. Olha, não vou ter a oportunidade de desejar no domingo, então feliz dia das mães. Será já no domingo. Muito obrigada. Para quem é mãe, só para quem é mãe, só para quem é mãe. Feliz dia das mães que será no domingo, mas hoje é mesmo para ganharmos, para nos divertirmos. E acima de tudo, levamos este dia como mais uma sexta-feira que valeu a pena. Boas. Bora? Boas. Goal! Lugulela! Pronto. Estou a dar aqui um jeito no... Eu não vou falar muito. Hoje é assim, eu estou um homem de poucas palavras, entende? Não vou aqui divulgar muito, porque a Neurito praticamente falou tudo. E queria aqui pensar que eu ia derramar aqui as minhas lágrimas, que são muito preciosas. Estou à espera do momento certo para chorar, mas hoje aqui não vou chorar. Eu vou chamar a equipa que vai pisar, machucar a equipa do outro lado. Se bem que, parabéns, tal. Ezequiel, Harley. Como é que estamos? Atenção. Todo contraste aqui. Bonitos para perder. O branco no branco, o rosa no preto. Epa! Fiz, fiz. Look for me. Não, eu estou assim, look for me. Eu vou chamar agora a minha equipa. GM e Jaqueline Bajoja. You know? Me não a minha equipa. É que eu vou chamar agora a minha equipa. Oi, gente. Ok, 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 ok. Soia, 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 soia. Baiaaa a minha equipa. Mais que eu vou chamar agora? Deixa eu tirar isso! Beleza. Os... os... Hoje não é preto do poder, hoje é cebolinha, porque está aqui à noite e dia para arrebentar. Lembra do pessoal aí do carro? E é a Jaqueline. Não é a primeira vez, ela já está aqui. Por isso é que está em casa, ela está em casa. Ela está em casa, ela está mesmo bem à vontade. Mas é assim, o sexta-feira é mesmo isso, é para budar, ficar aqui à vontade. Dá aqui um pepino, não bata as coisas. As botas hoje não permitem. As botas não permitem hoje. Pode mandar um pepino, fica à vontade. Agora vê, vou mudar assim o disco para Diem. Diem. Chuchuco cheiroso e gostoso, tudo no ponto. Oh my God, chuchuco cheiroso e gostoso, tudo no ponto. Chuchuco cheiroso e gostoso. Eu não sei se está mais gostoso do que o boi. Mas pronto, o boi também não tem nada a ver, nada a ver gostoso. A gostosura não tem só a ver com a roupa, tem a ver com outras coisas, mas pronto. É, opa, ali o Diem estava com a boca, meu rito. Não sei se é que... Mas pronto. Vamos falar de coisa dele. Não, 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 isso é entre nós, isso é entre nós. Isso é para ficar aqui à casa. Isso é para ficar aqui à casa. Isso é para ficar aqui à casa. Então, a primeira vez aqui no sexta-feira... E é a primeira vez, boi de energia positiva, né? A energia aqui é muito da alta, da hora, da hora. Não, por acaso, eu por acaso tenho. Já há algum tempo que eu não estou a executar, então estou com boi de energia. Eu acho que a casa cai. É muito blá, blá, blá e pocação. É muito blá, blá e pocação. É muito blá, blá, blá e pocação. Vamos deixar cair a casa com o primeiro jogo já. Muito blá, blá, blá. Antes do primeiro jogo, vou pedirmos para serem todos bem-vindos. Obrigado, obrigado, obrigado. O Javito Coctel já vai fazer chegar-vos os vossos deliciosos coquetelos, porque precisamos dessa pista de dança bem vazia. Porque agora está no ar o primeiro jogo, que é o... Vocês já sabem o que significa esta mesinha, pois não? É isto? Não, significa que o gigante hoje vai parar aqui em cima. Ok. E aí ele vai para cima hoje. E qual é o jogo, então? O jogo é... Acabou. Ganhou. Ganhou. Enquanto o gigante vai montar aí o palco do Acabou Ganhou, eu vou dar assim uma refrescada aos nossos convidados. Jogo muito simples, que é... As duas equipas vêm para aqui. Um a instruir. E normalmente começamos sempre com as meninas. As meninas com os braços para trás, os olhos vendados. Com uma... Três voltas, não é isso? Três voltinhas tem de acertar a palinha na boca dentro destas garrafas. Quem assim o fizer acertar primeiro e acabar todo o líquido... Acertar, acertar ou sem perder? Não, 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 não. A palinha na boca e acertar as garrafitas. Quem assim acertar... É, eu não sei chupar, né? Não? Então vai chupar hoje, vai aprender hoje. Por isso... É Jesus Cristo. Vamos começar já com as meninas, é chupar aqui. Entenderam o mensagem? A garrafa. Vamos começar com as meninas. Vamos com as meninas, vem. E os rapazes estão... Os rapazes vão andar a instruir, tá? Vão estar a instruir, tá? Para cima, para baixo. Para trás. De lado. Não, vem para aqui ver para aqui. Vem para aqui. Vem para aqui. Vem para aqui. Só não toca... Não, não vou tocar. Eu não consigo ouvir o meu som, mas estamos a ter retorno. Só não, estamos sim. Toquei com a boca Vou ajudar aqui, pega-se aí Okidoki Estás bem? E por favor, falem no microfone Não, esse já é batota Eu já estou batota já Vamos trabalhar Aqui é rápido Vamos para trás, por favor, meninas Falar no microfone Ok, vamos pedir-vos para darem três voltinhas Uma Duas Isso Só confia em mim Isso, mãozinha para trás, calma Em três Dois Um Acabou ganhou Baixa um bocadinho Baixa mais Baixa mais Vai para frente agora Sobe Vem aqui à esquerda Vem para a esquerda Vem para a esquerda Agora vai para frente Isso, não Vem para a esquerda Vem para a esquerda Só um bocadinho Agora vai para frente Vai para frente Agora vem para trás Vem para trás um bocadinho Espera Vai mais um bocadinho para frente Vai para frente Baixa, vem Ok Isso, calma Espera, agora calma Para Calma Vai agora para a direita Vai para a direita Um bocadinho só Calma Calma, calma Fica aqui Não mexa muito a palinha Levanta Calma Olha Isso Bebe Arlen Agora calma Agora vai para a direita Vai para a direita Suba Baixa, baixa, baixa Agora termina Vai, vai, vai Tem que ser rápido Arlen Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Hoje como eu estou assim De branquinho Bem levezinho Nada de batota Sim Mas eu sou que é assim Realtar aí o cartão de casa Ganhou a equipa da Neurita Sim Não precisa de vale Estou muito bem Não precisa de vale Sim Mas Arlen Você falou que não sabe chupar Para quem não sabe Para quem não sabe Trabalhou bem Chupaste muito bem Pronto, pronto É para beber mesmo aqui Vamos fazer o seguinte Agora vamos trocar As senhoras Vamos fazer Mas é sempre batota Na daça As que perdem Não se podem Falar que é batota Agora as senhoras Estão na posição De quem vai explicar Ou melhor Instruir E os rapazes Podem trocar de De Não, de lugar De lugar Pode chegar aqui Moamon Não, não, não Isso aqui É mesmo para aqui Já, já, já Eu ajudo Ai, meu Deus O que caiu aí o micro Ok A mesma coisa para vocês Rapazes Vou pedir-vos O seu micro Ela vai te ajudar Vou pedir-vos para darem Três voltinhas Vamos, rápido Uma Três voltinhas Vamos Duas Três GM Palinha na boca Mãozinhas para trás Mãozinhas para trás Baixa Não, para trás Não, é isso Espera, espera Ainda, ainda Mas ele está atrasando Papaz e o pai Os braços para trás Mãozinhas para trás Olha, põe a palinha mais para dentro Para poderes manusear bem aqui Ah, ok Vamos lá Agora Em três Dois Acabou ganhou Para trás Para trás Sobe um pouquinho Sobe Ele não está me ouvindo Meu micro não está funcionando Para trás Para trás Para trás Para trás Agora para a tua esquerda Vai para a tua esquerda Vai para a tua esquerda Vai para a tua esquerda 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 Vai agora para trás Para trás Para trás Para trás Não, sobe Sobe Ai meu Deus Vamos ter um empate Ele já acabou Esquece 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 Chupa bem Ótimo Vai, esquebra Vamos lá Já acaba Yes Deixa a forma É assim É assim Chupa bem Chupa bem É assim Dizeram aí o pessoal de casa Ove lá pessoal Gostaram Mas nós vamos dar uma curta pausa Vamos para um curtinho Assim Intervalo E voltamos já já Vina Media